Começou mais uma semana! Eu já tô aqui com a corda toda, obrigada! Obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia. Gente, essa semana tá demais, um programa melhor do que o outro, feito especialmente pra você que tá aí em casa. Eu tô super feliz com o crescimento do programa todos os dias, aqui na TV, nas redes sociais, isso tudo graças a você que tá aí do outro lado, viu? Muito obrigada, que a sua semana seja maravilhosa! E hoje você vai curtir muito o programa, que a gente vai falar de um transtorno chamado dislexia. Você já ouviu falar? Sabe o que é dislexia? Muitas vezes as pessoas têm dislexia e não sabem. Ou muitas vezes a pessoa sabe, já descobriu desde pequenininho. É, a pessoa que troca número, troca letra, às vezes não sabe o sentido de direção, troca direita e esquerda. Eu faço muito isso. Será que eu tenho dislexia também? Cada dia no programa eu descubro que eu tenho um negócio. Hoje vamos ver se eu tenho também, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. E vamos falar sobre lanche natural, gente. Uma ótima opção pra todos os dias. Mas daí, será que você sabe fazer um lanche natural direitinho? Montar ele certinho? O que pode ser que você tá colocando de errado nesse lanche natural que não deixa ele tão natural assim, hein? É, vamos lá. Vamos ter uma vida mais saudável todos os dias, não é verdade? E falando nisso, ó quem tá aqui comigo. Hum, o novo Tang, gente. Não tem nada mais tradicional do que jantar junto com a família da gente, né? É um momento que a gente tem que prezar sempre. E olha, todo mundo se junta na mesma mesa, divide as histórias do dia, dá conselhos, né? O pai da bronca, a mãe da risada, tudo isso em volta da nova jarra do novo Tang geladinho. Ai, gente, é muito bom, né? E esse momento acaba de ficar ainda melhor, porque o novo Tang tem mais sabor de fruta e mais frutas pra você provar. Olha quantos sabores aqui, ó. Abacaxi, morango, limão, goiaba, laranja, que é esse que tá aqui, ó. O que você preferir. E todos, olha que legal, são baixos em açúcar. Importante, né? Se você ainda não provou o novo Tang, vale a pena você passar no mercado ainda hoje ou na padaria, pode ser também, e garantir um pacotinho pro próximo jantar em família, viu? Você vai deixar o finzinho do seu dia muito mais gostoso e divertido. Então, vai por mim. Novo Tang, mais sabor de fruta, mais variedade e baixo em açúcar. Aproveite, tá bom? Agora que a gente já falou de coisas gostosas, vamos conversar sobre a dislexia. O assunto vai ficar mais sério. A minha convidada já tá aqui, que é a Lana Viú de Psicopedagoga. Tudo bom, Lana? Tudo joia. Seja bem-vinda ao SBT e você, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada. Lana, me diz uma coisa. A gente, na nossa produção aqui, a gente brinca às vezes assim. Ah, você tem dislexia. Você tá trocando as coisas. Você tá não sei o que e tal. Pra gente esclarecer. A dislexia, ela é uma doença? Ela é um transtorno? O que ela é? Ela é um transtorno da aprendizagem, que envolve a leitura e a escrita. Tá. E essa pessoa que tem a dislexia, ela já nasce com a dislexia? Ou como você falou, é uma disfunção da aprendizagem? Conforme ela vai na escola, novinha, que ela desenvolve. É, na verdade, ela é uma causa neurobiológica. Então, geralmente é hereditário. Então, às vezes, chegam até nós, né, no consultório, os pais falam, ah, mas essa criança é igual a mim, ou a mãe. Ah, é igual a mim, é igual a minha irmã. Então, geralmente, é uma causa hereditária. Hereditária. E você percebe, às vezes, no consultório, que esse pai e essa mãe passaram por isso, vai? Há duas gerações. E hoje em dia, antes não se tratava, vamos dizer assim. E hoje em dia, as crianças são mais, os pais estão mais atenciosos a tudo, né? Sim. Percebem mais o transtorno, mesmo sendo hereditário, mesmo o pai sendo igual? É, na verdade, o que acontece é que, às vezes, o pai é diagnosticado através da criança. Então, você faz o diagnóstico da criança e aí o pai, né, descobre que ele também é disléxico. E daí, pode passar uma vida toda tendo a dislexia, sofrendo com isso. Sofre. E quais são, assim, para quem nunca ouviu falar da dislexia, quais são os principais sintomas, a gente pode dizer assim? Os principais sintomas, geralmente, é na fase infantil, então, aos dois anos. A criança que tem um atraso na fala, já acende aí um sinal de alerta. Certo. Depois, quando vai para a pré-escola. Então, na pré-escola, a criança vai aprender as vogais, as cores, os números e as formas geométricas. Então, a professora vai perceber que a criança, ela está com mais dificuldade do que as outras crianças. Tipo aquela coisa de encaixar o círculo no círculo, o quadrado no quadrado, não vai. Isso, tem dificuldade. Não vai. E também, ela não consegue entender porque o A tem o nome de A e o som do A. Um exemplo. Então, ela não consegue fazer essa associação. Então, depois, quando vai para a pré-escola, na alfabetização, aí o problema aumenta. Porque ela não consegue, aí entra o alfabeto inteiro e ela não consegue associar o som da letra à escrita. A escrita, daí por isso que começa a trocar, é isso? Isso. Então, a troca acontece por quê? Porque ela tem essa desortografia que nós falamos. Nossa, gente. Às vezes, a dislexia, ela vem associada a outras comorbidades, né? Que são as comorbidades. Então, tem a desortografia, que é a troca do vaca, faca, o P e o B. O cebolinha, aquela troca, aquela brincadeira do cebolinha, do L. O cebolinha é dislexo? Não, às vezes é a língua presa, né? Eles só têm a língua presa. Então, é mais as trocas mesmo, essas trocas de início e de final. Então, ele tem uma dificuldade com rima. Geralmente, no infantil, a professora trabalha muito as rimas, né? Para a criança gravar. Gravar. Então, ela tem essa dificuldade. Eu posso dizer que fisicamente ele é um problema neurológico? É neurológico. Ele é um neurônio que... Isso, é. Os neurônios não conseguem. O neurônio não consegue mandar a informação correta para o cérebro decodificar aquela letra. Por isso que tem as trocas. Gente, olha só, né? Então, desde pequenininho já dá para perceber. Sim. Mesmo antes de escrever. Antes de escrever. E existe algum grau de dislexia? Por exemplo, esse que a gente estava falando, né? Tem crianças que trocam as letras, mas tem crianças que não. Pode ser que uma criança escreva normalmente, mas tenha outro traço da dislexia. Isso, isso. Então, às vezes a criança, ela é só disléxica. Então, ela vai ter uma dificuldade na leitura e na escrita. Entendi. Geralmente, quando a criança começa a ler, que percebe bem. Porque ela faz uma leitura pausada. Ela não consegue dar um ritmo para aquela leitura com pontuação, com entonação. Ela também, na escrita de frases, ela junta a glutina, né? Tudo. A glutina tudo. Então, a menina foi estudar. Então, vai juntar. A menina foi estudar. Vai formar uma palavra só. Então, essa noção de espaço também a criança não tem. Não tem. Olha só, quanta coisa, né? Bastante coisa. No próximo bloco, a gente vai conversar com a Joyce. Ela foi diagnosticada com dislexia aos 8 anos de idade. Ela vai contar para a gente como que ela se sentiu. Então, você aí em casa, você já viu mais ou menos os sintomas, né? Conhece alguma criança ou, às vezes, até algum adulto que está sofrendo com isso. A gente vai ver daqui a pouco se tem tratamento. E também, claro, vamos falar dos lanches naturais. É rapidinho o intervalo, já volto. Viu só? Não falei para você que era rapidinho? Meio dia e 23. Estamos ao vivo. Virou 24 agora. Espero que você esteja aí almoçando com toda a sua família. Então, aproveita para você conferir os prêmios do Saúde Cap dessa semana, que estão demais. Você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região tem que aproveitar. No primeiro prêmio, 10 mil. No segundo prêmio, mais 10 mil. No terceiro prêmio, também 10 mil reais. E agora, no quarto prêmio, gente, tem 200 mil reais para você. Olha quanta grana, hein? Os prêmios estão demais e ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais para você concorrer. O sorteio acontece dia 5 de maio, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. E é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. O valor do certificado de contribuição é de 10 reais, baratinho. Então, aproveite e compre o seu ainda hoje, ok? Agora, o nosso outro assunto que eu falei para você no comecinho do programa é sempre colocar na nossa vida coisas práticas e que tornem ela cada vez mais saudável e ao mesmo tempo que a gente consiga realmente fazer, né? O lanche natural é um negócio muito prático que a gente pode levar para o trabalho, a gente pode substituir alguma refeição e a gente vai ver direitinho como que a gente pode fazer isso, tá? Para ter uma opção saudável e mais uma opção na vida da gente, né? E agora a gente vai ver como montar ele direitinho, vamos ver. O lanche natural, como o nome já diz, é uma refeição com ingredientes frescos. Ele pode, dependendo do tamanho, ele pode ser uma refeição principal ou ele pode servir de lanche intermediário, um lanche noturno, enfim, até um café da manhã mais corrido. Ele pode conter ingredientes para pessoas que não comem carne, como pasta de grãos, pasta de queijo, salada, enfim, legumes picados, frescos, ou então peito de frango, carne, enfim, esse tipo de ingrediente para quem come carne. Tudo tem que ser fresco, ralado na hora, cenoura ralada na hora, as pastas de frango feitas na hora, peito de frango cozido e desfiado. Ele tem uma validade de um dia na geladeira, mas não é bom passar desse tempo. O interessante é que ele seja feito e ele seja ingerido fresco. Eu vou montar um lanche com pasta de tomate seco, fatias de queijo branco. E um outro lanche com uma pasta de frango, com cenoura ralada, mussarela. Tem um equilíbrio de gordura mínima, bem pouca, pouco sal. Uma refeição bastante interessante, inclusive, para quem pratica esporte, para se alimentar um pouco melhor. Ia bem o lanchinho agora, hein, gente? Fala sério. Ai, se eu pudesse, eu viveria de lanche. Vamos ver, vamos ver se eu consigo ser um pouco mais saudável. Bárbara Figueiredo, nutricionista, está aqui comigo. Tudo bom, querida? Tudo jóia. Bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Como eu falei, se fosse eu, eu viveria de lanche. Substituiria almoço, café da manhã, janta, tudo. Não vou nem falar o resto, senão você vai me bater. A outra opção ia ser pizza. Ai, meu Deus. Agora, falando do lanche natural, Bárbara, eu posso substituir qual refeição por ele ou eu não posso? Pode substituir. Ele é uma refeição bem completa, né? Ele tem o carboidrato, tem a proteína, tem a fonte de fibras, vitaminas e minerais e a fonte de gordura. Então, ele pode substituir um almoço, um jantar, né? Ele tem as calorias equivalentes a esse almoço e a esse jantar. Mas não sempre. Tem que ser de vez em quando. Não sempre. Ou quem optar, se fizer do jeito certo, tá, gente? Do jeito certo, é. Tem que ter tudo isso que você falou. Não adianta você fazer de qualquer jeito na sua casa e achar que tem e não tem, né? Se preocupar com a qualidade dos ingredientes. O café da manhã também pode ser? Também pode ser. É, que é mais difícil, né? É. Mais para o almoço. Pode ser também. À noite, por exemplo, para quem treina, né? Como a gente falou na matéria. Para quem faz academia e tudo mais. É uma opção legal para quem está tentando emagrecer, alguma coisa assim? Ou não por conta do pão? Pode sim. Tomar um cuidado com o pão que vai escolher. A quantidade é um lanchinho mesmo, né? Esse lanchinho, ele tem cerca de 280 até 350 calorias. Então, mesmo para quem quer emagrecer, ele substitui bem. É tomar cuidado, claro, o restante do dia e as demais refeições. E uma coisa importante que ela falou, gente, um lanche. É, é um lanche. É um lanche. Com suco natural, né? Sem o refrigerante. Porque se eu pegar um desse aqui, ó, para o almoço, não vai dar conta, Barda. Mas ele dá bastante saciedade. Porque ele tem o pão integral, tem a carne, tem as folhas, os legumes. Ele dá bastante saciedade, sim. É gostoso. O que caracteriza um lanche ser natural? Porque muita gente fala, ah, não, se você viu a saladinha assim, ah, é natural. Mas daí vai ver lá dentro dele tem um monte de coisa gorda. Sim. É legal a gente falar, lanche natural é feito com alimentos o mais originais, mais naturais possíveis. Estão menos industrializados, ultraprocessados. Então, a gente identifica se é natural ou se não é através desses ingredientes. Tem maionese, tem peito de peru, tem presunto, tem mussarela. Não é tão natural assim, né? Tem outros ingredientes que caracterizam esse lanche natural. Com as carnes, as saladas, o queijinho. Tá, depende do ingrediente então. Depende do ingrediente, é assim que a gente identifica. Não adianta tuchar salame e depois botar uma folha de alface. Pra salvar, né? Não salva. Não salva. Na matéria ela também disse que tem um prazo de validade de até um dia na geladeira. Isso. É bacana deixar na geladeira? Pode deixar, é uma coisa, porque eu falei no comecinho, a gente quer também uma coisa que seja prática, né? É legal ou perde alguma propriedade? Então, ele montadinho é um dia só na geladeira mesmo, Ira. O que pode ser feito pra facilitar no dia a dia, mais prático, é deixar a salada lavada, uma cenourinha ralada, tudo fechadinho na geladeira, né? Sem tempero, a salada também sem água, lava escorre bem. Então, os ingredientes, eles podem ficar prontos. Os patezinhos também podem ficar prontos. Tem uma durabilidade aí de dois a três dias na geladeira. O que já facilita um pouquinho. Mas depois que montou, é só um dia. Não é legal deixar. Põe nos potinhos e deixa, né? Mas eu tô gostando. E olha, depois no outro bloco, a Bárbara vai explicar pra gente o que tem em cada sanduíche. Porque se você é como eu, que coloca o presunto, a mussarela... Não vou nem falar, o salame. Ah, meu, o salame. E acha que tá comendo um lanche natural? Você tá enganado, que nem eu. Mas daí ela vai falar aqui, ó, dos lanches vegetarianos, dos veganos, pra você que não quer comer a carne no lanchinho, só o queijinho, até o pão que é feito em casa, tá? Dorme com essa, né? Esse é. Eu já volto, tá, Bárbara? Pra todo mundo aprender. Vou conversar aqui com a minha amiga Joyce Franciele Lopes sobre a dislexia. Tudo bom, Joyce? Tudo bem, sejam bem-vindas. Vocês gostam de lanche natural? Sim. Mas vocês tão fazendo direito? Tão fazendo que nem eu. Fiz errado o tempo todo, tô aqui desiludida. Fiz errado também. Tudo errado na vida. Coloca maionese. Maionese, cream cheese, isso que tal. Eita. A Bárbara vai ali, ó, na gente. Joyce, eu tô batendo um papo aqui com ela sobre a dislexia, né? E eu sei que você foi diagnosticada quando você tinha 8 anos de idade como disléxica. Isso. E como que a sua mãe, seu pai, quem foi que percebeu e como? Sempre morei com a minha mãe, né? Quando eu era pequena, morei com a minha mãe, depois com os meus avós. E ela percebeu na escola que os desenhos que vinham pra casa, né? Tinha casinha ao contrário. Eu escrevo de trás pra frente. Você escreve... Não, eu não escrevo naturalmente. Não é naturalmente, é involuntário. Até hoje você escreve de trás pra frente? Quando eu tô muito nervosa, sim. Sério? Eu não percebo. Cada palavra, você começa do final ou você começa a frase do final? Tudo. Tudo? Eu sou canhota. E canhota ainda? É. Gente... Então a casinha vinha ao contrário. Tô falando que legal, porque, pô, é diferente, né? Mas... Não foi legal na infância. Na infância não foi, mas hoje como é que tá? Você é jornalista? Sou. Tá. Vai, volta pro começo. Então na infância ela descobriu, ela falou pra professora, olha, tem alguma coisa errada, né? Ela... A casinha dela tá ao contrário. Contrário como? Você punha... Eu começava daqui, né? A casinha tinha virada pra cá, geralmente, mas eu começava os traços ao contrário, né? A casinha ficava sempre com os traços ao contrário. Como se fosse um espelho. Sim, é espelho mesmo o nome da... Gente, olha só. Escrita espelhada. Escrita espelhada, Sama. Isso, né? Como se estivesse fazendo um reflexo no espelho. Então o F é virado pra... Pra cá. Isso. É, eu me sentia sozinha com isso. Quando eu descobri que eu podia colocar o espelho e ler, aí foi muito pior. Nossa senhora, se for, meu Deus, meu mundo tá ao contrário. É. Preciso virar isso. E aí, como é que foi? Aí a gente teve que procurar auxílio, né? Então a gente não tinha condições financeiras pra uma escola particular que tivesse esse tipo de tratamento. Então eu prestei minha primeira provinha pra bolsa quando eu tinha essa idade. Eu fui lá fazer uma prova, consegui uma bolsa de estudos numa escola particular e teve acompanhamento psicopedagógico. Então três vezes por semana, meu dia. Todo dia eu saia mais tarde que as outras crianças. Eu voltei uma série, né? Eu tava indo do pré pra primeira. Agora, você não consegue acompanhar. Eu fiz o pré de novo, né? Eu continuei de novo, ela me matriculou no pré de novo. E nisso eu fui ir até mais tarde com as outras crianças que eu estudava de manhã. Fazia acompanhamento, né? No hospital de base à tarde, psicopedagoga. Fazia tudo três vezes por semana. Era um batidão, mas... E tinha muito das crianças. Eu era muito apática. Agora eu já compensei, né? Não. Eu era muito apática. Eu não conversava com as outras crianças porque eu me sentia diferente. Tanto que... Porque criança não entende o que tá acontecendo, né? Eu cheguei ao extremo de querer escrever com a direita. Tá. Porque eu pensava... Aí eu via que ninguém era canhoto quase. Mas eu falei, o problema tá na minha mão. Tem alguma coisa assim a ver? Os dislexos serem canhotos ou não tem nada a ver? Foi mais uma coincidência pra ela? Não. Pra ela foi mais uma coincidência. No caso dela, estávamos conversando, ela é ambidestra. Ela escreve com as duas mãos. Então... Você é um gênio, Joyce. É isso. Essa é a verdade. Então tem mais... É uma característica, né? Olha só. Aí eu resolvi... Falei, o problema tá na minha mão. Vou escrever com a direita. Aí aprendeu. Não. 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 Foi muito legal, assim. Eu escrevi, mas hoje em dia eu não escrevo muito. Minha filha é destra. Então hoje eu uso mais a direita pra explicar pra ela como escreve, né? Entendi. E com a sua filha você não percebeu nada? Primeira coisa. Até fechei o olho. A primeira vez que eu vi que ela pegou o papel, o pai dela olhou pra mim, eu olhei pra ele. Tipo, vamos ver. Eu nem vou olhar. Aí ele olhou e falou assim, tá tudo bem. Eu vi todo lado certo. Que bonitinho. Até hoje a gente observa muito, né? Porque foi assim que eu descobri. Então não foi legal, assim, voltar um ano quando você queria estar no outro ano. Então, ir três vezes por semana até a tarde com um monte de coisa. Mas eu tive sorte. Porque eu tive muitos professores que foram muito além da sala de aula. Eu agradeço, assim, beijo pra todos. Muito bem. Pra todos eles que foram além da sala de aula, tanto na escola quanto na faculdade. Que bom, né? Que detectaram isso logo. Puderam cuidar de você criança e você sofreu, mas sofreu o mínimo possível, né? Mínimo possível. Você trocou letra? Trocava letra também? Até hoje. Até hoje você troca? Eu brinco com um amigo meu que a dislexia salva a minha vida nas redes sociais. Porque como não vai da primeira, eu leio, né? Aí eu falo, ah, não, não é isso. Não vou brigar aqui, não. Não é isso. Porque geralmente parece, assim, é como se você fosse míope, no meu caso. Tá. Você enxerga e vê de uma maneira diferente. Eu vejo, depois eu paro e presto atenção. Então, tudo eu leio antes, tudo eu faço antes. Na faculdade também tudo foi antes. O TP era muito bem ensaiado. Imagina, o TP, gente, que ela tá falando, são as letrinhas que aparecem pra mim aqui na câmera. Pra eu ler, por exemplo, o merchan ou o nome das convidadas, são as letrinhas que vão rodando. Então, você imagina, né? A letrinha rodando, se rodar mais rápido, já era. Tem o rodar do fim pro começo pra você. Então, tipo, e aos poucos, né? Eu consegui, assim. Teve todo um acompanhamento, teve toda uma compreensão de todo mundo. Existe remédio? A pessoa toma remédio pra isso? Não, não existe remédio. A dislexia é tratamento clínico. Tá. Então, eu sempre enfatizo a questão da família, da escola e dos terapeutas. Então, fonoaudiólogo, psicopedagoga, neuropediatra, que são de extrema importância pro desenvolvimento dessa criança ao longo da vida escolar dela. É, porque tem que ter esse acompanhamento logo cedo pra que você consiga inserir na sociedade, né? Ter uma profissão e tudo mais, né? Porque, poxa vida, não saber... Imagina a dificuldade que é pra você escrever, né? Se você não tivesse esse auxílio, né? Demora muito, né? E outra, eu acho que deve ser exaustivo pra você, né? Era, né? No caso. Não, assim, o que acontece, era cansativo por ser diferente das outras crianças. Quando eu fui crescendo, eu comecei a ver vantagem, né? Tá. Ver vantagem em poder ler mais, em aprender mais. E todo mundo, ah, tem expectativa da sala de aula do Teio. Tudo antes pra mim. Só com você. Isso comigo não acontece. Então, vem nesse sentido. E quando eu comecei a me ver escrevendo de trás pra frente, eu fui apresentada a outros tipos de escrita que a gente não conhece. Alfabeto japonês, escrita árabe, que são escritas de maneiras diferentes. Então, todo mundo trabalhou comigo, pessoas que não, ou culturas que não escreviam da mesma forma. Então, eu fui incentivada a escrever como me entendessem e como eu gostaria. Eu fui incentivada a não perder. Tanto que eu não tenho noção hoje em qual momento eu comecei a escrever como todo mundo aqui escreve. E também eu não tenho noção hoje de quando eu fico nervosa em qual momento eu vou deixar de escrever. Eu brinquei com ela que a minha amuleta é o 3, porque eu confundo o E com o 3. Então, pra saber se eu não escrevi de trás pra frente, eu olho pra letra E. Se eu vi que é um 3, eu falei, ah, tá de trás pra frente. Show. Daqui a pouco a gente bate mais um papinho aqui. Porque eu quero te perguntar se já aconteceu algum mico que você já pagou por conta disso. Porque trocar esquerda e direita, essas coisas, localização, eu acho que eu tenho um tracinho. Não sei não, gente. Ó, quero falar com você aí de casa, segundona. Segunda é dia de quê? De quê? De malhar, ó. Pode malhar, gente, porque só a vida é dura, viu? A bundinha não. Então, corre lá e vai atrás de um lugar pra você malhar com qualidade de vida. Um lugar bacana, onde você vai ser bem atendido, com conforto e o melhor, né? Ó, com preço bom. Você vai conhecer junto comigo agora a Academia First Class Club. Dá uma olhada. A Academia First Class Club é 100% climatizada e projetada para sua qualidade de vida. São equipamentos modernos, instrutores graduados e qualificados, habilitados para melhor orientação nas atividades físicas. Vestiário com armários, estacionamento e horário estendido. Preços acessíveis. A First Class tem um plano anual de treinamento, onde a média mensal é de R$ 79,00 com acesso livre em todos os horários e aulas coletivas. E a First Class está localizada na região central de Rio Preto, Avenida Constituição 1474, telefone 17-3231-0319 e WhatsApp 17-98147-6090. Academia First Class Club, seu bem-estar é a nossa meta. Vamos lá, vamos se animar, tem que aproveitar mesmo e conhecer a Academia, conhecer os outros planos também, ok? Avenida Constituição 1474, aqui em Rio Preto, telefone 3231-0319, ok? A gente se encontra por lá. Vamos para o rápido intervalo, a gente volta já já, já pega papel, caneta, que você vai anotar aí tudo que tem dentro desses lanchinhos aí, ó, pra gente comer o lanchinho, tomar o tango e depois ir pra academia. Gostou, né? Então vem na minha. Meio de 41 e você aí, hein, que tá assistindo SBT e você que mora em Aracatuba, presidente prudente, toda essa região gostosa aí, você pode aproveitar os prêmios do SPCAP dessa semana. Olha lá, primeiro prêmio 10 mil, segundo prêmio mais 10 mil, terceiro prêmio mais 10 mil reais. E no quarto prêmio tem 200 mil reais pra você. E os prêmios estão demais, né? Tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. O sorteio acontece dia 5 de maio aqui no SBT Interior às 10 horas da manhã e é uma realização do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. O valor do certificado é só 10 reais, gente. Então aproveita, corre lá que dá tempo de você comprar o seu ainda hoje, tá bom? Você gostou do meu vestidinho? Ó, de franjinha, gente, muito legal, né? Você que gosta de rodeio aí, ó, você pode passar lá na Karina Amor o Outlet. Outlet, muito bacana, desconto de até 85%, descontão. Grandes marcas, você encontra lá. É um novo conceito de Outlet aqui em São José do Rio Preto. Eu não canso te falar pra você conhecer a loja porque é muito legal. Independência 3510, você vai encontrar vestidos como esse daqui e também pra todos os gostos, ok? Jovem senhora, mocinha, pra todo mundo pode passar lá que vocês vão gostar, tá? Agora eu vou conversar mais um pouquinho com a Joyce aqui sobre, será que você já passou alguma situação, alguma enrascada que a dislexia te colocou, Joyce? De ir pra um lugar errado, de sei lá, porque eu troco tanto esse negócio. Um lugar assim, eu já tenho, né? Eu já imprimo o caminho, né? Já deixo assim, porque eu já, todo mundo fala, é com a mão que você escreve. Eu sou canhota. Especifica porque eu sou canhota. Você lembrar de ter que falar esquerda? Não, não vai. Eu fico, eu penso, pera, tá, não é aqui, tá bom, é aqui. Aqui é o escrito, não, é do outro lado, mas com palavras já. Eu tive uma crise alérgica, né? E eu devo ter escrito alegria em algum momento. Eu falei, nossa, tô morrendo de alegria. Todo mundo, que bom, que bom. É alergia, você tá louco, que não sei o quê. Comecei a brigar com a pessoa. Você escreveu alegria. Não, escrevi alegria, não. Escrevi alergia. Você tá confundida, ainda briguei com a pessoa. E daí, se eu pegar a alegria e a alergia e te mostrar os dois, se você se concentrar, você consegue ver a diferença? Eu vejo uma boa diferença. Aí você vê. Mas na hora de escrever, você dá aquele bruto? Não. Foi, né? Foi. Eu escrevi, tava muito mal ainda, tava passando mal, falei, tô morrendo de alergia, alegria. A pessoa, alegria, que bom, o que que aconteceu? Como assim, tô toda empipocada. Vai entender, né? Vai entender, precisa ter uns amigos, né? Que já se conhecem. Olana, qual que é o tipo de tratamento pra dislexia? Desde uma criancinha, você falou que passa junto com a psicóloga, mas como é que é? Ela treina a escrever corretamente? Ela treina a concentração na palavra certa? Como que é feito esse tratamento clinicamente? Isso. É com a equipe multidisciplinar. Então, a psicopedagoga, ela vai trabalhar a questão da organização, vai trabalhar pontos chaves pra leitura e pra escrita, tornar isso o mais lúdico possível pra criança, através de desenhos, marcadores de textos, né? Depois, quando o adolescente que precisa fazer provas, também usa recursos de gravadores, né? Então, grava pra escutar depois o que que tem que ler, o que tem que aprender, porque são pessoas muito boas oralmente. Certo. Então, por isso que tem a prova oral, às vezes ela consegue responder todas as questões, se tiver alguém lendo pra essa criança, pra essa pessoa. E outra forma de tratamento são aplicar questões, é jogos dos sete erros, caça-palavras, palavras cruzadas. E tem algum teste que nós podemos fazer pra saber se a gente é disléxico? Hoje tem na Associação Brasileira de Dislexia, tem um guia que você vai respondendo, raramente, nunca, às vezes, que lá eles te dão se você é ou não disléxico. Muito bem. Então, existe uma... posso ter só um traço de dislexia? Pode ser que tenha? Isso, isso. É, porque na verdade... Então, aqui, gente, no programa, todo mundo tem, porque a gente fez esse teste, a gente, ó... Quando, na fase de alfabetização, começam a aparecer muitas crianças na mesma escola com essa suspeita, você tem que ficar com o pezinho atrás, porque você tem a diferença da dificuldade com o distúrbio. Certo. Então, por exemplo, a criança só está com uma dificuldade ali em entender pra formar a palavrinha ou ela realmente tem o transtorno da aprendizagem? Tá, aí tem que ver os outros aspectos da criança. Isso, é uma série de questões que tem que ser avaliada. Por isso que são feitos os testes com a equipe multidisciplinar pra fechar o diagnóstico. Além do que você sofreu, Joyce, de ser diferente das outras crianças, né? Hoje, você, adulta, te traz algum problema na sua vida ou você já convive com ela tranquilamente? É a primeira vez publicamente que eu digo que eu tenho dislexia. É, muito bem. Então, você acabou de romper aí. Acabei de romper daqui pra frente, semana que vem. Muito bem. Mas, na faculdade, eu informei, né? Tanto que tem apoio, tem como, tem leitor pra fazer a prova, tem esse tipo de apoio. Que legal. Pra que eu pudesse terminar, concluir. Então, eu conversei com a coordenação do meu curso na época que eu entrei, né? Mas o meu maior desafio foi trabalhar com educação. Porque eu teria que ler todo dia e concluir conteúdo e passar. Eu falei, eu acho que eu não vou conseguir. Primeiro mês, chorei muito, com medo de não conseguir, com medo de... Ah, isso pode atrapalhar o andamento das coisas. Mas eu sentei de novo lá, conversei. Fui bem clara com quem tava me contratando. A gente fez vários testes, deu certo. Tá indo até hoje, assim. Meu maior problema, meu maior medo, né? Nem problema, é que minha filha passe por isso, assim. Então, por isso que eu acho que eu sou uma mãe tão atenta com esse tipo de coisa. Qualquer coisa que a Bela tenha, eu já fico assim, será? Tá. Ela tá escrevendo. Quando ela foi destra, assim, eu não sabia se tinha a ver ou não, mas eu fiquei muito feliz por ela não ser canhota. Só por isso já ajudou. Só por isso. Falar, ah, ela pelo menos já não é canhota, já não vai ser tão difícil. De mudar. E você sabe de alguém na tua família que já teve ou não? Nunca ninguém falou nada disso pra você? Ninguém falou nada disso. Olha só, né? Tanto que foi um susto. Ninguém falou nada disso. Ainda escrevia de trás pra frente, foi um susto, assim. Quando eu comecei a escrever, as palavras vinham ao contrário. Todo mundo, o que que tá acontecendo? Por que que tá acontecendo isso? E por que será que quando você fica nervosa, você volta a ter esse de trás pra frente? Tem a ver, então, com o estado de espírito daquele momento ali? É porque, na verdade, ela para, pensa e escreve. Escreve. É. Quando ela tá muito ansiosa, muito nervosa, ela não tem esse controle dos neurônios, digamos assim. E aí vai, sai do jeito que ela tá pensando no momento. Que no caso dela, ela tem esse pensamento ao contrário. Porque a escrita é de cima pra baixo, da esquerda pra direita. O dela é o contrário, né? O dela é da direita pra esquerda. Então, por isso que ela não está raciocinando e sai espelhada a escrita dela. Caderno desistiu. Pega um caderno de desenho, viro e uso. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ir lá aprender a fazer sanduíche natural. A pessoa, se fazer sanduíche natural, ia ser complicadinho. A gente tem que cortar tudo primeiro pra depois você montar ele. Então, isso é isso. Brincadeira, brincadeira. Bárbara, me conta o que tem de gostoso aqui, que o cheiro tá divino, divino, divino. Vamos começar por aqui? Qual que é o vegano, você falou? Esse aqui é o vegano. Então, você é em casa, presta atenção. Ele tem um pãozinho sem nada de origem animal, né? Caseiro esse, mas também... Você fez esse pãozinho? Foi, foi. Eu que fiz. Você sabe que fez pãozinho? Então, esse é um pãozinho caseiro. Um creminho de grão de bico, tá? Mas pode ser um creminho de tofu. No lugar do grão de bico também pode ser cogumelo, legumes, grelhados. Então, pra quem é vegano, tem algumas opções além ainda. Uma saladinha de cenoura, tomate e alface. Pode ser qualquer folha, pode ser espinafre, agrião, rúcula. E também tem o avocado, esqueci. O avocado picadinho. E tudo isso é bom porque enche, né? Sim, dá bastante saciedade, é bem completo. Tem que ter sustância, né, gente? É, tem bastante fibra. A gente gosta de comer, né? Esse aqui é um pãozinho diferente. Esse é um pãozinho diferente. Ele é um pãozinho francês, né? Integral, sem o miolo. Pode ser um pãozinho caseiro também. Vou pôr a mão em todos porque daí ninguém vai querer comer. Ah não, a Miria pôs o dedo. Tudo pra você. Aí fica tudo pra mim. Então, esse é o vegetariano, tá? Ele tem o queijo. Tá. Então, é um creminho de ricota temperado com tomate, agrião, pepino em rodelinhas. E um patezinho de cenoura. Então, pra fugir da maionese, do requeijão, do creme cheese, um patezinho de cenoura. Porque tem que ter, né, uma coisinha molhadinha, porque senão ele fica muito seco, né? Ele nem adere, né? É gostoso ele cremosinho, né? Exatamente. Então, já viu, né, gente? O que que não pode ir no lanche? O que descaracteriza aí? Maionese. O peito de peru, a mussarela, o presunto e até o salaminho. Cream cheese light, pode? Cream cheese, não, também. Nem light? Aí, pô, como se é ruim. É, tem o cottage, tem a ricota. É, pode ser, pode ser. É, dá pra fazer um patezinho, 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 salva, gente. O iogurte, dá pra misturar o iogurte com o frango ou com o atum temperado. Requeijão pode? Requeijão light também pode. Light pode, gente. Manteiguinha, margarininha, nem pensava. A manteiga ghee, tem mais opções. Ufa, o mundo não está perdido. É, não. Esse daqui você mudou completamente o pão. Sim. Né? Quem prefere uma coisinha mais light ainda. Esse daqui, ele é, tem uma aparência de mais light, mas a questão calórica é igual dos outros. Ah, é? Tá brincando. É, é só na aparência, ele é mais fininho, né? Mas questão calórica é a mesma caloria dos outros pães. Talvez ele dê menos saciedade. Sim, sim. É, porque ele é menorzinho, né? Esse tá falando de dois, né? Não. Depende do propósito. É uma preocupação, né? Depende do propósito. Eu tô tão preocupada que ele passa fome, gente. Conversar depois com ela, acho que é um trauma de infância, passei fome. Ai, meu Deus, será? Então, esse daqui, ó... Esse é o sírio ou é aqueles... Esse é o wrap, mas pode ser o sírio também. Tá. Tanto um quanto o outro tem a mesma quantidade calórica. Esse daqui é de atum, com uma pastinha de grão de bico, tá? Ele tem o agrião, a beterraba ralada e os temperinhos. Sempre temperar, pode temperar com um pouquinho de azeite, aí pimenta, cebola. Em casa, a vantagem de fazer é essa, né? Que você adapta conforme o teu gosto. Aqui, ó, a gente tem um pouquinho, não sei se apareceu aqui embaixo, mas aqui tem um patezinho da cenoura saindo aqui, ó. É. Olha que lindo. Entendeu? Às vezes você fala, ai, patê de cenoura, mira, pelo amor de Deus. Não, é muito gostoso. Gente, é muito bom. Tempera com uma pimentinha, é super fácil de fazer. Não é mostarda, não, gente. É patê de cenoura, né? E esse último... E esse aqui é um pãozinho... Tá com cara de mais tradicional. Esse é o super tradicional, com uma adaptação. Eu retirei a maionese e coloquei uma maionese de abacate. Hum! Pra deixar cremosinho também, bem saboroso. Gente, que delícia! Então, esse é de frango desfiado, a maionese de abacate, alface, a cenoura ralada e um tomatinho. Então, esse é o básico adaptado. Hum, hum. E todos esses aqui que a gente viu, eles então, pra gente reforçar, eu posso substituir uma refeição. Um deles. Lógico, pra quem tá fazendo uma dietinha, é isso, né? Exatamente. Pra quem tá querendo perder um peso, ou ganhando massa muscular, alguma coisa assim. Pra quem quer emagrecer, é um só e substitui. Ou o almoço, ou o jantar. Tá. Voltei da academia, tô naquela fome danada. Hum, hum. Um desses, tá legal. Tá legal. Um suquinho, tá bom. Supre o que precisa. Supre, supre. Mesmo se o cara tiver 3 metros de altura. Sim, aí depende, né? Vamos adaptar, vamos adaptar cada caso em um caso. Aí dá pra pôr alguma coisinha a mais pra... Dá, dá sim, dependendo do treino. Quem gosta de carne, Bárbara, pode colocar uma carne desfiada, um filé, alguma coisa assim? Uma carne desfiada, um carpaccio, dá pra incrementar também. Dá pra incrementar. Então, só aquilo que você falou que não pode, que descaracteriza. Presunto, mussarela, maionese, cream cheese e o salame. E o salame, todas essas outras coisas ruins. É, tudo que é embutido, industrializado, ultraprocessado. A gente sabe que tem muito corante, conservante, né? Descaracteriza totalmente o natural. Vai ser um lanche, mas não vai ser um lanche natural, ok? Bárbara, obrigada, amor, por ter vindo. Valeu. Obrigada a você. Show, adorei, viu? Muito bom, muito bom. Gostaram, meninas? Deliciosos. Tá explicado, né? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá, gente. Abacate, cenoura, tudo coisa gostosa. Um pepininho. E é prático, né? É barato. Tá ali em casa, dá pra fazer numa boa. Bom, pra gente finalizar aqui, então, pra quem tá em casa e falou, mira do céu, tô ouvindo você falar, meu filho, eu acho que tem, minha filha, eu acho que tem. Nunca tinha reparado nisso, ele tem dificuldade, eu tô lá dando bronca nele, achando que o problema é com a escola, achando que o problema é com qualquer outra coisa e não a dislexia. Qual é o primeiro passo que essa mãe tem que tomar? Procurar um neuropediatra. Neuropediatra. Exatamente. Não é orientação de escola, é nada. Vai direto pro neuropediatra. Que o neuropediatra, ele encaminha. Ele vai encaminhar pra fazer um teste? Como que ele vai analisar? Ele mesmo pode fazer, que tem alguns testes, e depois ele encaminha pros profissionais que vão cuidar dessa vida escolar da criança. Que é o principal, né? Que é o psicopedagogo, que vai auxiliar a criança na escola, que é o fono, porque aí ela apresenta algumas trocas na fala, e o próprio psicólogo, porque ele pode estar sofrendo bullying na escola. Legal. E Joyce, você hoje tá aqui jogando abaixo a barreira do preconceito, né? É. Jogou fora um trauminha aí, que hoje você já falou pra todo mundo que você é, e acabou. Então eu acho que você superou isso, parabéns. Parabéns pela mulher, pela mãe que você é, pelo cuidado que você tem com o seu filho, por você ter passado por tudo isso, por você ter se formado, por você ter conseguido, né? Porque você não fez disso uma fraqueza e uma desculpa pra não seguir em frente. Pelo contrário, né? Você tá aqui hoje, a gente tá dando risada de um assunto sério, brincando, mas a gente tá levando isso com uma leveza gostosa. Levando com uma leveza gostosa, né? Então parabéns pra você e obrigada por você ter vindo, viu? Valeu. Obrigada, meu amor, pelos esclarecimentos, tá? Eu que agradeço. Fico feliz pelo tema. Valeu, valeu. E você em casa, fica com Deus, gente, porque a semana só tá começando, amanhã é feriadão. Ó, feriadão no comecinho da semana, hein? Presentinho, né? O programa vai ser reprise. Mas olha, uma reprise bem bacana que a gente escolheu pra você. Então não perca de jeito nenhum. Vou dar uma descansadinha e volto ao vivo na quarta-feira. Espero por você meio-dia e quinze. Um beijo, fica com Deus. Tchau. Não aguento mais falar em comida Preciso urgentemente 10 quilos perder Pra conquistar você E não te perder Fome